Bom pessoal, olha mais um vídeo aí, hoje eu vou apresentar esse cadeado, um gigante cadeado, vou medir ele para vocês verem Olha, vem com duas chaves pessoal, a entrada diferenciada, vou mostrar para vocês, olha aí, totalmente diferente Olha a abertura dele, olha a abertura desse cadeado, olha isso aí, dá para você colocar na sua moto, na sua bicicleta, na sua casa, no seu portão, no seu carro Então isso aqui, dá para você colocar em várias situações, para você colocar os seus objetos e ninguém levar embora Vamos medir aqui esse ferro, para ver quanto é que ele dá, para vocês saberem que tamanho do cadeado vocês estão comprando O certo é você medir, para você saber o tamanho que você está comprando, olha aí pessoal, praticamente 21 centímetros por 15 E esse ferro aqui, vamos ver quanto é 17 centímetros, a espessura desse ferro, olha lá, vamos lá, quase 3 centímetros Então é um belo de um cadeado aí, para qualquer situação aí, difícil aí, você vai garantir mais um pouco aí de estabilidade Olha aqui como ele é bem protegido por dentro, não tem como a pessoa destravar, aqui ele é protegido por dentro Aqui, olha pessoal, olha aqui também, bem a proteção, bem gigantesca, olha a espessura desse ferro Fez isso aqui, girou essa chágua, acabou A tranca aqui também é diferenciada, então se você diga esse cadeado, provavelmente você vai gostar muito, tá bom? Eu espero que gostou da dica, quem gostou, dá seu joinha, se inscreve aí no canal, para ter mais atualizações e vídeos novos, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo